Fala, fenômeno azul! Boa noite! Sejam bem-vindos aí mais uma vez. O nosso canal aqui é tudo nosso, nada deles. Parece que nos últimos tempos realmente é tudo nosso, do Clube do Remo, que vem de duas boas atuações e amanhã enfrenta o ABC no que eu diria do jogo da verdade. Amanhã este jogo vai dizer realmente o que o Clube do Remo quer no Campeonato Brasileiro. Se vai continuar querendo escapar do rebaixamento ou se vai tentar uma classificação ao G8 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar das chances do Clube do Remo, em números, a temática. Vamos falar também aí da campanha do ABC, a campanha do Clube do Remo. Alguns jogos que já foram realizados, tem outros que estão sendo realizados neste momento, enquanto eu estou gravando este vídeo. E a escalação do Clube do Remo, a mudança tática que o Rodrigo conseguiu implementar no Clube do Remo, onde o Remo hoje joga num 3-4-3, recompondo às vezes um 3-5-2. Uma mudança que quem acompanha a gente sempre... Sempre a gente falou, né? Porra, de novo, 4-2-3-1, esse 4-3-3, por que não mudar? O Remo não tem jogadores de perfil para fazer esse 4-2-3-1, 4-3-3. E aí o Rodrigo conseguiu enxergar uma nova forma do Remo jogar, inclusive com jogadores aí descartados pelo Clube do Remo, pelo Catalá, pelo próprio Mourinho, que hoje conseguiram se recuperar e estão no time titular. Então peço encarecidamente, deixa teu like aí, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, te torna membro também do canal, que é super importante, né? Essa semana a gente ficou um pouco afastado, porém, a partir de hoje a gente vai voltar com tudo. Inclusive, amanhã, logo após a partida, a partida aqui vai ser às 20h, lá no Frasqueirão, né? 22h, 22h15, a gente vai fazer uma live bacana aqui até umas meia-noite, uma live aí de duas horas, para a gente falar tudo do Clube do Remo, do jogão de bola, e eu espero que a vitória, tá? Então deixa teu like aí, compartilha, te inscreve, deixa teus comentários embaixo, que a gente, na medida do possível, vai responder cada um de vocês, tá? A gente vai começar falando aqui sobre a escalação do Clube do Remo, e se vai haver alguma mudança ou não. Pelo que a gente ficou sabendo, o Remo vai continuar no 3-4-3, isso é muito importante. E o Remo praticamente é escalado, a mesma formação do jogo passado, sem estar inventando modo. Líder volta para a equipe, mas deve ficar no banco de reserva. Então, o Remo deve jogar aí com o Rangel, ali o Diogo como um ala direito, né? Que agora o Remo não tem mais laterais, mas sim um ala, são as alas. Na outra ala, o Raimar, jogador descartado no Remo aí, que ninguém estava aproveitando, né? O Rodrigo conseguiu observar que ele é realmente um ala, coisa que a gente falava aqui. Eu até falava nas lives que se eu fosse treinador do Remo, o Raimar jamais seria lateral no meu time, seria um ponta, um extremo. E hoje ele é, queira ou não, um lateral, um ala, barra ala, principalmente ala, e vira muito na extremidade. Na zaga, o Bispo, que faz a cobertura do Remar do lado esquerdo, quando sobe. E do outro lado aí, teremos o jogador Rafael Castro, né? Que fica pelo lado direito e segura as subidas do Diogo, que é bastante ofensivo. E foi ali, um pouco mais centralizado, né? Um pouco mais centralizado, o João Afonso, né? Que, muito mal como volante, um jogador muito limitado. Mas como zagueiro, já que não precisa ter um bom passe, né? Sei lá, se é Coca-Cola, quebra o galho ali como um libro, o terceiro homem de zaga, né? Um pouco mais à frente, Paulinho Colar, fazendo a cobertura da zaga, como um primeiro volante. Outro jogador também, que andou meio, assim como o Raimar, fora de cogitação, de ter uma opção como titular, está aí como titular. Inclusive, vem jogando bem, apesar do erro contra o São Bernardo, que nós já falamos em outros vídeos. Mas ele vem, sim, jogando bem. A gente tem que ser realista. O canal aqui tenta ser o máximo realista possível. E mais à frente, Pavane. Pavane, que dois jogos seguidos também, surpreendentemente, a gente imaginou que o Pavane... Realmente o Pavane não estava nem afim de jogar com o Remo, jogador sem vontade. E agora está dando até carrinho, correndo, e melhorando a qualidade do Remo no meio campo. Ali pelo lado direito, Jadson, nosso melhor jogador, invertido. Na área ali, o nosso atacante artilheiro, o Ítalo, que muitos já davam como descartado. A gente sempre defendeu o jogador, e está aí o jogador dando a sua resposta. E do outro lado, esquerdo, invertido, já que é destra, o Marco Antônio fazendo esse 3-4-3 do Clube do Remo. Sem a bola vira, um 5-3-2. E com a bola fica ali um 3-4-3, fazendo algumas alternâncias. Tipo 3-5-2, inclusive a gente já falou muito sobre isso aqui. E vou deixar no final desse vídeo aqui em cima, a função tática do Clube do Remo. E por que o Clube do Remo melhorou nessas últimas partidas. A gente vai falar agora de números. Segundo o site, a gente tem os números aqui. que o Remo hoje tem uma probabilidade de 13.3 para se classificar a próxima fase, no caso é o G8. Então vocês podem ver aí, o Remo tem uma probabilidade de 13.3 e uma probabilidade de rebaixamento de 8.2. A gente sabe que isso é muito relativo, ela muda muito de rodada para rodada. Se é automático, caso o Clube do Remo vença, eu espero que aconteça isso amanhã. Com certeza essa probabilidade de 13.3 vai subir aí para uns 25% a 30% e essa queda de 8.2 que hoje é baixa, porém existe. Ela pode cair para 2, 3% e lógico que a gente vai trazer isso no vídeo de terça-feira quando atualizar o site. Segundo o site também, a probabilidade de pontos, de atingir o objetivo ali, 90%, são 30 pontos e de permanência na Série C, 20 pontos. Então, sendo assim, segundo a matemática, uma probabilidade de 98%, o Clube do Remo precisa fazer 20 pontos dos 30. É um campeonato difícil que o Remo vai ter que fazer nesses próximos 10 jogos para aproveitar pelo menos 65% da pontuação. Ou seja, o Remo teria que nos próximos 10 jogos vencer pelo menos 6 para fazer 18 empatadores. É difícil, porém não é impossível, né? Porém, como eu falo, a nossa matemática ainda é de rebaixamento. E para não cair para a quarta divisão do Zulívio e Guardi, o Remo precisaria de 10 pontos, ou seja, 33% da pontuação, né? É nosso número, né? 33, aí o pessoal do outro lado fica nervoso e a gente gosta bastante. Então, hoje dá para a gente perceber até pela matemática que é muito mais fácil o Remo escapar do rebaixamento do que propriamente se classificar no G8. Porém, é totalmente possível, né? E se a gente for pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, nós tivemos na décima rodada. Tom Benci 3, Floresta 0, Londrina 1, Botafogo da Paraíba 1, São José 0, Ipiranga 1. É um resultado importante. E muita gente dizia, ah, mas era bom Ipiranga não ganhar, né? Perder, pessoal. Como a gente está lutando para não cair, é importante São José perder. O São José hoje é o lanterna da competição com 4 pontos, né? E já está fazendo aqueles jogos atrasados. A tabela aí você vê apenas o Caxias com 6 jogos ainda, né? Então, é uma tabela enganosa para o Caxias. Porém, o São José já completou 8 rodadas e o Remo tem uma rodada a mais. Amanhã vai ter 2, né? Porém, os jogos estão se completando. Então, São Bernardo e Figueirense estão jogando neste exato momento. Volta Redondo e Caxias. Teremos amanhã o Leão Azul Paraense jogando lá no Frasqueirão contra o ABC. O Aparecidense contra o Náutico. Na quarta-feira, Sampaio Correia e Atletique. Às 19h, às 21h, teremos Ferroviário e Ferroviária. O Ferroviário que é o próximo adversário do Remo. E no Batistão teremos Confiança e CSA na quinta-feira encerrando a décima rodada. É uma importância aí. Nosso próximo adversário será o Ferroviário, né? Então, o Ferroviário joga na quarta, né? O jogo será no sábado. Foi antecipado de segunda para o sábado. O Ferroviário aí vai pegar uma viagem para cá e vai vir um pouco mais cansado, né? Então, isso é uma notícia muito boa para o lado azulinho. Tá, pessoal? Pois é, pessoal. Muita gente me pergunta, né? Theo, o que que tu acha da partida? Bom, eu vou ser muito sincera. O ABC, ele é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória e três derrotas, de 12 pontos, completou três. Tem uma zaga muito vazada, né? Vocês podem observar na tela aí. A zaga do ABC sofreu nove gols. A do Remo sofreu 12. Então, o Remo tem a zaga pior do que o próprio ABC. Em tentos marcados, o Remo tem sete. E o ABC também tem sete. O Remo tem menos cinco e o ABC menos dois. Tá? A gente pode observar que o ABC é bastante forte fora de casa. Porém, desde casa, deixa muito a desejar. Analisando a situação dos dois clubes, o Remo tendo uma melhora e o ABC tendo a pressão de ganhar em casa, eu sempre dou dois palpites. O meu palpite lado torcedor e o meu palpite lado analista, que é o que vale, porque a gente está analisando o clube do Remo. Eu acho que analisando essa partida, esse jogo está com cara de empate. Porém, no lado do torcedor, acredito sim que o Remo possa vencer a partida. Inclusive, eu acho que a partida vai ter uns dois, três golzinhos aí, viu? Não vai ser uma partida de poucos gols, não. Acredito num empate de um a um, até dois a dois. Mas, se Deus quiser, o clube do Remo pode sim vencer a partida de dois a um, né? Vamos ver o que vai acontecer. E vai ser um jogo muito eletrizante. Vai ser um jogo que o Remo vai mostrar bastante as extremidades, pois está jogando um 3-4-3. E o ABC que joga, né, no famoso 4-2-3-1, que a maioria dos times brasileiros e mundiais joga, porém sempre tem peças às vezes e acaba não dando certo. A gente espera, né, pelo que a gente pôde observar, o Frasqueirão não estará lotado pela campanha muito ruim que o ABC faz dentro de casa, né, não está legal no campeonato. E o ABC vem numa pressão muito grande para ganhar essa partida, assim como também o Remo vem. Apesar de jogar fora de casa, o Remo precisa ganhar essa partida. Se quiser alcançar algum objetivo que seja algo que não seja o rebaixamento, né? Algo que seja algo grandioso, que é o G8. Vamos aguardar, esperar o que vai acontecer. Amanhã, mais vídeo por volta de 13, 13h30, né? E amanhã também, às 22h, iremos fazer o pós-jogo, se Deus quiser, com a vitória do Remo. Amanhã, a partir de amanhã, vídeo dois dias, diariamente, tá, pessoal? Siga o nosso Instagram também lá embaixo, arroba, atendendo, é lá no CR33. E se você quiser patrocinar o canal, fique à vontade. Amanhã a gente vem com os nossos patrocinadores aqui. Valeu, galera! Uma boa noite. Saudações, Azulinhas. Aproveita o domingo aí em paz. E amanhã a gente volta com o vídeo depois do almoço e o pós-jogo às 22h, se Deus quiser, com uma boa vitória do Leão Azul Paranhas. Valeu, galera! Um abraço. Fui! E amanhã a gente volta com o vídeo.